Beleza, Paulo Ramos está aqui com a gente, promotor cultural, crítico de cinema e fundador do cine-clube Potequim do Rio de Janeiro. Uma honra ter você aqui com a gente, Paulo. Ficamos muito felizes de você ter aceitado o nosso convite e participar aqui do nosso debate, um baita filme sobre fascismo, liberdade. Então, vamos começar aí o nosso debate. Eu queria falar para o pessoal que está aqui acompanhando, quem quiser se inscrever para fazer pergunta, fazer consideração, o chat está aberto, pode levantar a mão também que a gente bota para fazer pergunta por vídeo. Bom, Paulo, agora é contigo aí, se quiser fazer suas considerações iniciais. Não, eu... O filme... Na verdade, esse é o primeiro filme de uma série de seis ou sete filmes que foram feitos da fase lá do programa que eles fizeram, por que lutamos, ou seja, no sentido de mobilizar e... Era um filme de propaganda mesmo, no sentido de mobilizar a sociedade americana, a começar pelos pracinhas, mas, assim, de um modo geral, atingindo, procurando atingir a sociedade americana como um todo. E é um filme muito interessante, não só pelo material, pelo material que ele faz essa montagem, mas também é uma coisa muito interessante, você vê, o filme não é sensacionalista, ele procura fazer o convencimento pelos argumentos. Então, é muito interessante, porque tem toda uma argumentação construída, que você vê no filme, pegando o que era o nazifascismo, o que era o Japão, no sentido de mobilizar... E eu acho que é uma coisa assim, que foi genial o que ele botou, que ele abre o filme e depois finaliza o filme com duas imagens, dois mundos. Ou seja, que no final vai acabar prevalecendo o mundo da liberdade, da democracia contra o nazifascismo, contra a barbárie. Então, essa aí, a meu ver, é a, vamos dizer assim, a sacação genial do Capra de ter ter sintetizado, ou seja, o filme, o documentário, abrindo e fechando, entendeu? Com essa discussão, ou seja, que eu acho, entendeu? Porque o filme vai ganhando a gente, entendeu? Eu, assim, num processo muito curtinho o documentário, né? Mas, assim, num processo, ele vai ganhando com a argumentação que, no momento que estava se colocando, que estava se avizinhando, de que o fascismo, o nazismo vinha se apresentando, uma certa resistência, né? Em participar da luta, né? E que o atraso em participar da luta, inclusive, prejudicou, porque foram mais vidas, né? Que se perdeu para enfrentar a barbárie. Então, essa argumentação também é muito interessante, a forma como ele constrói, porque o fato de você, entendeu? Resistir de, né? Ele vai mostrando, a guerra é longe, por que eu vou ter que atravessar o oceano, né? Eu vou tentar ir levando, vou tentar... Você vai sendo conivente com o Estado, né? Com uma situação que você vai assistindo, né? Porque ela é no crescente, a barbárie vem no crescente, né? Eu diria ali, é civilização e barbárie, como disse a Rosa de Luxemburgo, entendeu? É mais ou menos isso, né? A luta que estava se dando ali era entre civilização e barbárie. Essa foi a Segunda Guerra Mundial, né? Que você teve realmente dois lados, entendeu? E que tem uma hora que é o seguinte, você tem que optar pelo lado, né? Não adianta, quanto mais a gente resiste, entendeu? A ter que optar achando que não vai nos atingir, né? Era muito difícil isso de acontecer, entendeu? Ou seja, eu acho que... Eu não sei se vocês estão pensando em pegar os outros filmes dele, né? Dessa leva aí, por que nós lutamos, né? Que é uma narrativa, entendeu? Uma construção, é assim, né? Que a gente poderia trazer para a cena brasileira hoje, entendeu? A gente poderia fazer uma analogia, um paralelo. Evidente, nós não estamos vivendo uma guerra mundial aqui, né? Não se trata disso. Mas a ascensão do fascismo, entendeu? Como é que ele vai se dando? E achar que você, nesse momento, entendeu? Também não vai ficar assistindo, né? Ou seja, achando que não está te atingindo, a coisa só vai, só tende a piorar. Então, eu acho que essa construção, entendeu? E uma coisa legal que é o seguinte, é um filme engajado. É um filme que tem um lado, é um filme que tem um compromisso, né? Tem um compromisso com a civilização, né? Tem um compromisso com o mundo, com a liberdade, com a democracia, entendeu? Tem um lado, tem um compromisso, né? É direto, né? Ou seja, não é uma coisa que fica... Mas não é sentimentalista. É muito interessante isso. É argumentativo o tempo todo. Ele vai na narrativa, vai argumentando, pegando o caso, mostrando como foi, entendeu? É muito interessante isso, entendeu? Porque Hollywood depois descambou para essa coisa, né? Meio da estética da barbárie. Mas ali é muito interessante que você vê só aquele disputa no argumento, entendeu? Vai botando os argumentos, vai botando ali... Não é sentimental, não é aquela coisa, entendeu? Ah, que você... Puxa, que aquilo te moveu, entendeu? Mas não, não, é argumento mesmo, no sentido de... Essa eu acho uma coisa muito legal, entendeu? E ele vai juntando, né? É o lado da liberdade, o lado da escravidão. São os extremos, entendeu? Ou seja, são os dois mundos realmente, né? Um de liberdade, um que você tem acesso, né? E o que nós podemos perder, que era isso que estava em jogo. O que estava em jogo ali era você perder, entendeu? Os livros que você... Você tinha espaço para poder ler, o seu emprego, o seu trabalho, né? Olha, nós estávamos aqui querendo a paz, trabalhando, estávamos dando incentivo para os trabalhadores aqui, o bem-estar social, né? O estado de bem-estar social, né? Do New Deal e tal. Mas os caras estavam... Terrivelmente se armando para uma ocupação e para, na verdade, fazer escravidão mesmo. A gente tratava exatamente disso, a partilha do mundo sobre uma nova ordem. Então, acho que o filme é rico, né? Cenas que eles conseguiram para poder montar, né? E esse componente aí do Ká, para o meu ver, que bolou essa coisa dos dois polos que vai se desenvolvendo e, ao mesmo tempo, bastante argumentativo. E é curtinho, entendeu? Eu acho... É rápido, mas é preciso. É preciso no recado que quer dar, entendeu? É muito interessante. Eu gostei muito desse documentário. Eu não conhecia, né? Eu tinha visto um outro dele, né? Mas esse eu achei muito... Muito legal, muito bom o filme. Muito... Vocês estão de parabéns em botar essa fita para rodar. Eu acho que, inicialmente, era isso aí. Não, é um baita de um filme mesmo. Primeira vez que eu assisti também. A gente passa alguns aqui sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre as questões do nazifascismo. Inclusive, o próximo que a gente vai passar é aquele Ai Carmela. Não sei se você já chegou a conhecer. Que é um filme que fala sobre o... Sobre a ditadura espanhola. Do governo do Franco, se eu não me engano, que é o nome dele. E é um baita filme também sobre essa questão. Meu nome? Bom, Ai Carmela. Ai Carmela. É o filme que a gente passou ano passado e vamos passar desse ano de novo também. Bom, eu vou passar aqui e pedir para o Léo colocar o Guilherme para fazer sua pergunta por vídeo. Ele está com a mão levantada. Enquanto vai colocando o Guilherme, eu vou lendo aqui uma pergunta que está no nosso chat, que é do Vinícius. A cena mais criativa foi vitral de Cristo sendo quebrado, revelando por trás o rosto de Hitler. O que acham disso? Qual foi o papel da religião na ascensão do nazifascismo? Bom, o nazifismo não teve nenhuma complacência com religião nenhuma. Ou seja, o ataque que ele faz... Aliás, o Capra abre também, entendeu? Com as três religiões. Cita Cristo, cita Moisés, cita o livro do Tora, a Bíblia, e com uma coisa comum entre eles. O que era comum? Que todos os homens são iguais. Ou seja, são todos iguais. E que a ideologia do nazismo, isso não é possível. Não é coerente. Então, a religião também tem um ataque frontal à religião. Então, quando ataca a igreja, entendeu? É uma... É a barbárie mesmo. Ou seja, não tem disposição nenhuma em ceder terreno nem para essa coisa, nem para a religião. Ou seja, que era uma coisa tradicional. Ou seja, a dos povos é altamente violentada, é atacada. Porque a figura era a figura do Hitler. Entendeu? Eu acho que a cena real... Mais cedo em relação à descivilização e à barbárie. A gente vê, inclusive, que desses dois lados não tem mais lados do que isso. Então, somente são esses dois lados. Aí, tratando um pouco, até inclusive, para a atualidade, a gente viu recentemente o William Bonner se posicionando em cadeia nacional no seu editorial, dizendo que quando a questão é a democracia, não se existem dois lados. se referindo a realmente construir uma frente ampla contra o fascismo, contra o que o Bolsonaro representa. Então, tudo isso que o Bolsonaro vem trazendo, esse ódio ao que é o diferente, esse ódio que é realmente a discussão plural. E a gente vê que o William Bonner hoje, fazendo esse posicionamento, é muito importante para a democracia, até trazendo um período novo para o Brasil, de realmente construir algo novo e tudo mais, mas também a gente vendo diversos setores da sociedade se unindo, de fato, para derrotar o Bolsonaro, para colocar o Foro Bolsonaro com mais potência, com mais garra nas ruas, porque eu acho que isso vai estar sendo fundamental também. Eu gostaria que você fizesse uns comentários sobre isso e também a importância hoje da gente fortalecer cada vez mais essa frente ampla. E é isso. O William Bonner, na verdade, ele leu lá o editorial da Globo, ou seja, quando está ameaçado agora, só tem um lado, entendeu? Trata-se de ter só um lado. O que é isso? Mais ou menos está na mesma linha do documentário que a gente acabou de assistir, entendeu? Ou seja, quando a civilização, você está sendo ameaçada, já não tem mais lado, você só tem um lado, que é o lado da civilização, você tem que escolher. Ou você está do lado da barbárie, entendeu? E eu acho que o que nós estamos vivendo no Brasil é exatamente isso. Ou a gente vai regimentar, entendeu? Não poderíamos fazer um documentário, entendeu? Com base nisso, com cenas, entendeu? Mas, ou seja, com essa ideia que o Kappa fez, exatamente no sentido de colocar para o Brasil hoje o que seria a gente juntar, fazer uma grande frente para tirar o fascismo que procura se enraizar no Brasil nos dias de hoje, através do Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele... É o seguinte, o Bolsonaro é exatamente... é porque o Brasil não é na cena internacional, não tem a expressão de que tinha Alemanha, mas a Alemanha estava muito ferrada e foi crescendo. Na verdade, o Bolsonaro estava na esteira do Trump. Imagine se o Trump tivesse ganhado as eleições, a nossa situação aqui seria, entendeu? que era isso que eles apostavam, entendeu? Mas acabou se revertendo a situação lá nos Estados Unidos. E se reverteu, mas com tentativa de golpe, entendeu? que é a coisa para onde o Bolsonaro joga, essa coisa de voto impresso não é coisa nenhuma, é porque está achando que vai perder e não quer entregar, entendeu? E fica estimulando para poder... Ou seja, dar um golpe de fato, entendeu? Fechar Congresso, fechar o Supremo, entendeu? E ir para dentro mesmo, ou seja, fechar os espaços os acessos, entendeu? Caçar as liberdades democráticas, entendeu? A liberdade de prensa, ou seja, e por isso que a gente está nessa construção do Anilson, a gente fazer uma grande frente, uma grande frente, mas é uma grande frente mesmo, entendeu? E a gente vai ter que, para montar essa grande frente, entendeu? A gente está avançando e tal, mas tem que fazer, tem que ampliar muito mais, entendeu? Tem que crescer, ou seja, na época lá da derrubada da ditadura, a gente conseguiu também, difícil, entendeu? montou-se uma frente, mas montou-se uma frente, era tão ampla, era tão ampla, que setores do governo se descolaram e vieram para o lado de cá. A Liberlu tinha uma coisa que ela dizia, pô, mas se vai entrar todo mundo na frente, conta quem vamos lutar, entendeu? Se vai entrar todo mundo na frente, vamos lutar, quem vai lutar? Ela é uma cabeça estreita. E você tem hoje essa movimentação que o PCO fez aí em São Paulo, é o dono, é o dono da manifestação, só pode, só eu posso estar, só eu, só eu, só eu, só eu, só eu, e é um negócio desse tamaninho, pequenininho. Então, prejudica muito, né? Mas eu acho que a gente tem que ir, ou seja, ir ampliando, ir ampliando, dia 24 está chegando, então, pô, vamos de novo, vamos ampliando, vamos ampliando, para poder espremir e levar o Bolsonaro para derrocada mesmo, entendeu? Porque esse é o objetivo, não dá mole para o inimigo, ou seja, e acho que também o filme dá para a gente buscar isso, não adianta achar que a coisa vai passar se a gente não se movimentar, não lutar, não adianta, entendeu? É o seguinte, agora o editorial lá da Globo lá está correto, entendeu? Só tem um lado, é democracia, você tem que garantir, entendeu? E o fora Bolsonaro tem que crescer, né? Ainda mais agora, a descoberta, pô, esse negócio na vacina, né? Ou seja, quem assistiu hoje a CPI, pô, entendeu? O cara estava comprando, não tinha vacina para comprar, rapaz, e cheio de coronel para cá, todo mundo querendo morder, entendeu? O dinheiro público, ganhar algum, qualquer, caramba, cara, quer dizer, entendeu? era toda uma maquiagem, né? Porque toda uma maquiagem para roubar mesmo, né? É a mentira, mentira em cima da mentira, isso é o fascismo, entendeu? Esse é o fascismo, esse é o nazismo, entendeu? Agora, a propaganda, entendeu? Você não vê lá os caras lá do governo, na CPI, pô, entendeu? O cara fala mesmo a ladainha, o cara fala mesmo a ladainha para defender o governo, não, que ninguém pagou nada, ninguém, não, meu filho, empenhou o dinheiro, só não pagou porque o escândalo estourou, entendeu? O Ministério da Saúde virou uma coisa de ladrão, pô, um negócio absurdo, pô, entendeu? Assim, é, então, bom, já falei demais aí, mas, eu acho que a frente é isso aí que você perguntou, está correto, entendeu? E eu acho que esse filme a gente deve divulgá-lo porque ele ajuda a esse entendimento também, entendeu? Porque é mobilizar, entendeu? É uma coisa muito interessante, porque, só para fazer um paralelo aqui, o filme é é um filme americano, não é um filme da propaganda, soviética da época, né? Era um filme para mobilizar os Estados Unidos para ir para poder, para a guerra, porque tinha que convencer, e você tem que preparar a nação, né? Também teve na União Soviética o filme para mobilizar a sociedade soviética, entendeu? Para a segunda guerra. Você tem que, você tem que disputar, você tem que ganhar, porque é uma luta dura, é uma luta difícil, e a gente precisa disputar a cabeça das pessoas, precisa, entendeu? Mobilizar, convencer, com argumentos, entendeu? É a nossa luta hoje aqui no Brasil, entendeu? Ocupar esse espaço, entendeu? Isolar o fascismo hoje no Brasil, essa é a nossa luta, essa é o que nós precisamos fazer, é o que nós temos que aumentar, é o que nós temos que... E tem que fazer muita propaganda e agitação, muito debate, muita coisa, entendeu? Muita mobilização para poder a gente puxar, entendeu? Tem uma juventude aí que a gente precisa mobilizar bem, entendeu? É isso. É isso. Obrigado, Paulo. Obrigado, Luiz. Valeu, Gui. Agora é o Anderson. Boa noite, Anderson. Vocês me escutam? Sim. Então, boa noite para todo mundo. Eu sou o Anderson, sou presidente da OMSPA, que é a União de Estudantes Secundaria aqui de Porto Alegre. E, na verdade, acho que o Paulo já respondeu... É isso aí. Na verdade, o Paulo já respondeu... O Paulo acho que já respondeu a minha pergunta, então vou tentar mudar um pouco aqui. Não, eu acho que... Só queria comentar primeiro o que eu achei curioso, assim, e o Paulo até comentou no início ali do debate, que é a questão de não levar para um lado sentimental, né? Mostrar para as pessoas o que estava acontecendo, né? As falas absurdas das pessoas, mostrar... Enfim, o que eles faziam desde o nascimento das pessoas, até o... Enfim, todo esse preparo, essa... Enfim, essa preparação, né? Para a guerra, né? Das pessoas. Então, eu queria mais era... Como o filme mostrou com imagens e tudo mais, era trazer para os dias atuais, né? Porque hoje, eu enxergo... É muito difícil, infelizmente mesmo a gente fazendo muita luta e demonstrando para a população, ainda tem uma porcentagem que mesmo tu mostrando o que está acontecendo, desenhando, a gente não consegue, não conseguiu ainda ter esse resgate, né? Das pessoas. Então, eu ia te perguntar como a gente faria isso, né? Para ampliar o nosso leque, né? Porque hoje, para derrotar o Bolsonaro, precisa de frente ampla. E falando na questão mais da própria eleição, né? que está muito perto aí de acontecer, então, é onde praticamente vai decidir muita coisa, né? O futuro do nosso país. Mas era, como tu já falou bastante e já foi respondido o que eu ia perguntar, eu queria ver contigo em questão cultural, assim, como que a gente pode... Enfim, vias para a gente tentar fazer esse resgate das pessoas, porque, óbvio, que o debate é o mais importante, a gente estar nas ruas é também com todos os cuidados é muito importante e, como eu já respondi a minha pergunta, era mais ver nessa questão na tua visão cultural, assim, como que a gente pode, enfim, fazer um resgate desse pessoal que ainda tem essa casca, né? É o pessoal mais difícil que cebola de tu, enfim, convencer, né, de que está ruim as coisas e mesmo tu mostrando não consegue ter essa virada, Então, era perguntar mesmo essa visão cultural. Nós estamos crescendo, Nós estamos ampliando, ou seja, é... Pô, a última pesquisa lá mostrou o Bolsonaro lá de baixo, né? Um negócio impressionante, né? Ou seja, é... Caindo mesmo, né? Ou seja, Bolsonaro hoje está com uns 23% lá, que é o núcleo, entendeu? Assim, é... Também não sei se abaixa mais do que isso, não, entendeu? Eu acho, assim, do ponto de vista, assim, cultural, entendeu? Primeiro, isso que vocês estão fazendo aí, Resgatando esse... Né? Tem uma... Uma... Tayane botou aqui no site aqui, também fez uma pergunta bem parecida, né? Ou seja, ela faz a pergunta fazendo um paralelo com a situação do documentário, com a situação... É claro que nós vamos fazer esse paralelo, não tem como, né? Você começa a olhar o negócio do fascismo, na ascensão da luta, pô, nós teríamos que estar realmente dopados, cego, bêbado, entendeu? Para não conseguir fazer essa analogia de ver, pô, mas caraca, entendeu? Entendeu? Porque nós estamos vivendo uma guerra, ou seja, uma guerra para poder... para poder impedir a guerra, entendeu? Vamos ter que... Essa mobilização... Porque, se a gente não conseguir o impeachment, a gente acumula bastante para derrotar no processo eleitoral. Embora muita água vá rolar ainda, a gente tem que ter uma cabeça de que... Para derrotar a ditadura, foi muito... Uma tremenda mobilização para a Anistia, depois uma tremenda mobilização pelas diretas, e derrotamos no colégio eleitoral com o Tancredo. Entendeu? E foi importantíssimo. Bye-bye a ditadura, entendeu? Caiu. E não foi sem... Teve muito atrito, muita tensão, entendeu? Eu acho que a sua pergunta do ponto de vista cultural, entendeu? Primeiro, esse debate, os filmes que vocês estão passando, entendeu? Temos que levar isso, entendeu? Para a juventude, mobilizar, entendeu? Assim, ampliar o máximo que a gente conseguir. Dois, nós também podemos fazer documentários. Hoje em dia, você pega até o celular, entendeu? Você pega uma camerazinha e tal, você filma. O Glauber tinha aquela coisa, uma ideia, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, entendeu? A gente tem que começar a produzir também coisas, entendeu? Vocês estão na manifestação, entendeu? Dali você, pô, dali você monta três documentarizinhos, entendeu? Pequeno, curtinho, para passar para a galera, entendeu? Ou seja, nós temos que começar também a fazer, a viralizar esse tipo de coisa, entendeu? E distribuir, jogar na rede, botar, entendeu? Pô, você tem edição agora no seu computador, entendeu? Antigamente era tudo mais difícil, agora não. Então, eu acho, entendeu? É o seguinte, ou com o celular, ou com uma camerazinha, entendeu? A gente pode começar a produzir esses documentários assim, curtinho, pequeno e tal, que consiga, porque isso vai formando, isso vai nos dando também uma linguagem, né? Vai nos formando, enquanto, porque você vai começar a fazer, você, entendeu? Vai ter que superar uma dificuldade, né? Sabe aquela coisa assim, nunca fiz, vou fazer, então eu tenho que superar essa dificuldade inicial, como fazer, como vou fazer, né? Vou meio sem roteiro, vou escrever um roteirinho aqui, vou querer mostrar isso, né? Porque, mas o que eu vou querer mostrar? Então, eu vou querer mostrar isso, vou fazer aquilo, aí vou botar uma, um meme, vou botar uma coisa, vou distribuir, vou fazer um videozinho, eu acho, né? Que vocês têm amplas condições depois de começar a fazer esse tipo de coisa, entendeu? E bota quantidade, entendeu? Porque a entidade divulgando, entendeu? Vai massificando, vai distribuindo, vai... Isso ajuda, entendeu? Isso ajuda, isso mobiliza, gente, entendeu? Isso mobiliza, isso... Esse filme, na época, era passado em sala de cinema, para vocês verem só, né? Era para divulgar e tal, era para mobilizar, mas você não tinha hoje como, né? Pô, você vê, estamos no meio da pandemia, estamos fazendo um debate, assistimos um filme, cada um num lugar, cada um num estado, entendeu? Enfim, hoje nós temos essa capacidade, temos essa possibilidade. Então, eu acho que, do ponto de vista cultural, a gente tem que explorar muito esse meio de comunicação que a gente tem e a gente tem que produzir. Nós precisamos aumentar a nossa produção, entendeu? Nós temos que produzir, conseguir produzir mais, nós temos que, entendeu? Isso é que eu acho que... Produzir, produzir para as escolas, as escolas agora vão voltar às aulas, tem que produzir, tem que, entendeu? E as pessoas estão querendo, porque é muita desinformação, é muita desinformação, ou seja... Mas também tem muita informação trafegando, também tem... E a informação, ela chega, tem contrabando, tem isso, você tem que separar o joio do trigo, você tem uma série de coisas. Então, eu acho que, do ponto de vista cultural, uma coisa para vocês pensarem aí é o seguinte, vamos produzir, entendeu? Vamos produzir, vocês têm amplas condições, não têm condições disso, vamos filmar, vamos documentar, vamos fazer textos curtinhos e tal, vamos melhorar a nossa expressão também, porque isso ajuda a gente, nos forma melhor e a gente alcança uma turma maior, entendeu? De gente, isso eu acho bom, entendeu? É uma forma de você mobilizar, de ajudar a mobilização, né? Imagina que agora você convida para o ato, mas você pega um videozinho do ato anterior, entendeu? Uma coisa curtinha, tal, 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 faz uma cena convocando, mobilizando, entendeu? Pô, o cara receber aquilo, legal, né? Quer dizer, está ali, ao mesmo tempo você está convocando, está chamando, está marcando o ponto de conta e tal, vai criando uma... está criando uma... Que é a forma que você luta, entendeu? Que é a forma que... É isso. Mas boa, boa sacação essa sua. Valeu, Anderson. Agora, o Banana Cultural, fazer... Sua intervenção por vídeo aí. Estava falando de cultura... Banana Cultural. Rapaz... Deve... Não está respondendo, deve ser o sobô do Bolsonaro. Bom, vou passar aqui para o Pietro. Então, fazer, e aí a gente, se o Banana Cultural voltar, ele pode também estar realizando aí a sua intervenção. Bom, vai aí, Pietro. Aí, agora estou falando? Estou sendo ouvido agora? Está sendo, sim. Ok. Muito boa noite. Luca Didra. Paulo Ramos, é um prazer conhecê-lo. Luca, eu vejo de vez em quando, eu participo dessas... dessas lives. Eu nem sei bem o direito que é tudo isso, mas, enfim, eu acho muito interessante. E o filme de hoje, eu... é um... na verdade, é uma montagem de vários documentários que foram provavelmente resgatados. Acho que veio até a informação, foram resgatados pelo próprio exército norte-americano. Lógico, quando chegaram lá, venceram, foram um dos... um dos aliados que venceram a guerra, evidentemente eles captaram um monte desses filmes contra o Japão, contra a Alemanha, contra a Itália e assim por diante. Eu... eu achei fascinante até ter assistido isso. Não quero me alongar demais, mas eu queria anotar algumas coisas. A ascensão, tanto do fascismo na Itália, que foi bem antes, digamos assim, do próprio nazismo. Foram grandes movimentos e também no Japão. Foram grandes movimentos ao cabo, ao final, pouco depois, no final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial terminou em 1418 e evidentemente no âmbito da Itália gerou muitas insatisfações, sobretudo no pessoal que comandava, na elite. Por quê? Porque havia participado da guerra contra a Áustria e vencido a guerra contra a Alemanha e a Áustria, lá no nordeste da Itália. Havia vencido e na hora de fazer a tal da partilha do mundo pelos grandes da época, eles... A Itália ficou meio para trás, foi deixada meio para fora. por isso que ela procurou se apropriar de diversos lugares, de diversos países, com o seu neocolonialismo, vamos chamar assim. Ela já tinha alguma coisa na... do lado oeste da África e aí ela acabou fazendo com a Etiópia, etc. Tudo isso aí foram grandes movimentações, como foram muito bem mostradas até, baseando-se nesse descontentamento em grande parte. O Mussolini, ele era uma pessoa, digamos assim, intelectualmente até preparada, porque ele era professor, ele era do Partido Socialista Italiano, inicialmente, até que depois ela acabou criando... Depois ele promoveu uma marcha sobre Roma, se não me engano, no início dos anos 80, 1920, 21, 22, uma coisa assim, e aquilo foi para impor o fascismo sobre a democracia, sobre a... Que era uma democracia de reino, era um reino, a Itália era um reino, não era uma república. A república passou a ser com o plebiscito depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, quando ele se impôs lá no parlamento, ele foi deputado, etc., ele, evidente que ele procurou levar as questões para o lado que ele mais queria. Eu já li diversos livros a respeito do... Alguns livros, a respeito do movimento do fascismo, e não foi uma coisa assim... E nós estamos resumindo num... Num grande, um belo filme, um belo documentário, que juntou diversos trechos, diversas... Evidente que essas coisas foram acontecendo ao longo do tempo, foram se consolando lidando, não é? Por exemplo, no início do governo dele, ele procurou fazer um tratado com a igreja, foi falado aqui a questão da igreja, ele fez, se não me engano, em 1923, eles fizeram um tratado, chamado tratado de Laterano, da igreja de Laterão, e na igreja lá, de Roma lá, para salvaguardar o Vaticano, para que a... a sede da igreja, foi criado lá, o Estado do Vaticano, naquela ocasião. Uma forma de querer não se indispor, que ele não queria se indispor com a igreja, que era um poder efetivo, social, na Itália, muito forte. E ele... ele procurou fazer isso. E tem que pensar também que no início do século passado, a questão do rádio foi fundamental. Hoje nós temos aqui os celulares, que é algo assim que eu mesmo não sei nem... nem domino direito. Foi muito bacana que o Paulo falou, ó, temos um celular, vamos filmar, é, de fato, tem. Mas eu... eu me apanho muito com isso aí. Mas, o rádio, o rádio exerceu um poder imenso, porque ele conseguia levar, ele conseguia reunir milhares e milhares de pessoas numa praça grande, num espaço grande, e de lá, ele distribuía alto-falantes pelo espaço, e aí, com a mensagem, com o rádio, com o rádio, ele conseguia atingir quem estava lá, o mais distante possível do... de onde estava sendo produzido o som, de onde ele estava num palco e alguma coisa assim. Isso, então, foi algo o rádio foi algo que deu muita força para todas essas movimentações. E outra coisa que eu vejo ali é quase não é citado, é citado Rússia. Mas, na verdade, não era Rússia, mas Rússia era Rússia, tudo bem, mas era a União, a União Soviética, que era, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E quase não fala sobre isso. Não fala que a Rússia, não havia mais a Rússia, ela era predominante no âmbito da União Soviética, mas era a União Soviética. Isso era muita diferença, porque o espaço de domínio da União Soviética era até a Manchúria, e até lá, nas margens lá, próximo lá com o Japão. ainda era um domínio tremendo, um domínio tremendo. E a China era totalmente subjugada no início do século passado, ela era subjugada, teve até a questão da Guerra do Ópio, se não me engano, a Guerra do Ópio foi até passado aqui alguma coisa pela UMI, a respeito da Guerra do Ópio, que foi, era uma dominação em uma boa parte dos ingleses, que os ingleses, eles vinham, na verdade, a Segunda Guerra Mundial, foi o ato final da derrocada do Império Britânico. O Império Britânico, por 200 e poucos anos, ele comandou ao redor do mundo, ele tinha possessões pelo mundo todo, e eles, inclusive, diziam os ingleses, a elite, o Império Britânico é o império onde o sol nunca se põe, porque ele está girando o mundo inteiro e eles tinham dominações em tudo quanto era lugar do mundo, mas eles foram decadentes e a novo poderio imperialista ascendente não era a União Soviética em si, pelo contrário, ela ficou muito acuada, logo depois da Revolução Russa de 1917, a União Soviética teve que se fechar, começou a falar socialismo em um único país, quando na verdade havia forças políticas comunistas que diziam que se devia evoluir para uma revolução constante e direta e no mundo inteiro, mas isso não conseguia fazer, então, o Stalin, ele pegou, ele fechou e falou, não, vamos cuidar de nós aqui, que foi o que conseguiu estruturar e eles se tornarem uma grande força, a ponto de serem um dos tais três, os três grandes que se reuniram ao final da Segunda Guerra, que foi o Churchill, o Stalin e o, acho que é o Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, e eles novamente, os três, ditaram as regras do mundo, eles é que transformaram esse mundo que ainda nós estamos um pouco neles, ainda estamos sob efeito deles, essas palavras que eu queria acrescentar, é claro que eu não quero ficar dominando demais o tempo, mas eu agradeço pelo tempo que me foi concedido e evidentemente teria muitas coisas a falar, lembrar, por exemplo, que o Exército Vermelho, criado fundamentalmente pelo Trotsky, durante o final da própria Revolução Russa, criou o Exército Vermelho, o Exército Vermelho chegou lá em Berlim, ele dominou tudo, teve que parar, porque os outros eram contrários, senão quem estava dominando o Berlim e tudo lá era o Exército Vermelho, ele que dominou lá, e eu tenho até um livro, vários livros, mas um deles que chama Berlim 1945, fantástico, de um inglês, de um historiador inglês, muito interessante, porque traz um monte de informações que são muito fortes, muito, assim, elas acrescentam muita informação, e eu, na minha idade, eu tenho, eu sou de pós-segunda guerra, eu nasci, eu nasci em 46, então, eu acabei de, em abril, agora acabei de 75 anos, então, a minha cabeça é uma cabeça muito da gente nova, é claro que não é tão nova quanto a de vocês, né, Luca, nem, talvez nem muito próxima, seja do Paulo, eu acho que eu devo ser mais idoso que o Paulo, ele até é muito bonitão, jovem, a cara lisa, é muito legal, e eu já estou muito rugado, muito, pelo meus tempos, né, e o Valério, então, eu admiro muito, o Valério, que fica um cara, eu gosto muito disso, aliás, eu gosto muito de vocês, o Humis, eu, eu adoro, você sabe, eu sempre frequentei lá o cinema de Noé de Oliveira, lá na, ali na Rui Barbosa, né, no centro lá de vocês, na sede de vocês, eu saía daqui de Osasco, que não ia nem de carro, eu ia, eu não tinha dinheiro para ir de carro, então, eu ia de ônibus, porque assim, não pagava passagem, nem nada, ia até lá para assistir a programação de vocês, fosse elas na segunda-feira à noite, que era o cinema italiano, que era, é fantástico, eu adoro, evidentemente, e no sábado, se não me engano, no sábado de manhã, que era esse, sem partido, esse, esse cinema sem partido, acho que esse que é o programa que nós estamos vendo agora, hoje, em função da pandemia, que teve que, teve que encontrar outros meios de, de, de divulgação, e de participação, e de projeção, dessas obras maravilhosas, que o cinema é fantástico, é... O Pietro... Sim, desculpa que eu falo muito, viu? Deixa eu fazer só um comentário aí que você falou, uma coisa da União Soviética, que realmente, no documentário, ele apresenta como Rússia, e o negócio da China, entendeu? Acho que são duas coisas. eu achei, assim, embora ele fale Rússia, mas ele fala favorável, eu já achei muito bom, entendeu? Ou seja, era o aliado, entendeu? Não consegue chegar e nomear como União Soviética, é verdade, mas fala favorável, fala, entendeu? Como aliado, ou seja, e, a meu ver, isso ali era... A meu ver, é o mais importante, entendeu? Porque você tem as contradições lá dentro dos Estados Unidos, entendeu? Então, ter apresentado daquela forma, eu já achei que ia um avanço, entendeu? Porque precisava e quando termina a guerra, ou seja, antes um pouco, a União Soviética ainda foi crescendo mais ainda, ou seja, o respeito, o carinho, a nível internacional, termina a Segunda Guerra, ela sai com uma referência impressionante, referência muito grande. Então, eu acho que isso... Mas esse comentário, ou seja, como o filme apresenta, eu acho legal, eu acho... É assim, é só porque é o seguinte, é claro que a expectativa nossa tinha que ser mais, poderia, pode ser mais, mas eu já acho que ali foi de bom tamanho, entendeu? assim, foi de bom tamanho. E na China, ele também não fala do mal, ele fala do Shankai Shek, entendeu? Como o cara da resistência, o Shankai Shek resistiu à frente ampla lá na China contra os japoneses, tiveram que enquadrar ele, entendeu? Né? Assim, ele se juntou, né? Mas assim, mas foi uma batalha, foi uma luta política e você vê que no filme ele pega ali, ele chega ali, então assim, tem essas coisas que você reparou, são verdadeiras, são reais, é isso mesmo, mas não compromete, entendeu? Assim, o essencial do documentário que queria passar, entendeu? Ali de um lado, de colocar, entendeu? É um filme de propaganda, de mobilizar a sociedade americana no sentido de contra o nazifascismo, entendeu? Faz a propaganda, mas eu acho que tem esse aspecto, entendeu? E acho que faz na argumentação, entendeu? Não é a coisa sentimentaleira, não, procura jogar no convencimento argumentativo. O Capra é um grande, eu admiro muito a obra do Capra, os outros filmes dele, ele é, todos, aliás, os grandes, bons cineastas norte-americanos, eles sempre produziram obras muito boas, não tem nada a ver com essa obra, essas obras comerciais que tem por aí, e todas essas coisas, não é, o cinema norte-americano tem um cinema de grande qualidade, desde a época de antes da Primeira Guerra, durante a Primeira Guerra, pouco depois da Primeira Guerra, durante a própria, o período entre as duas guerras, não precisam falar, o Charlie Chaplin foi fantástico, não é? Enfim, e sempre foi muito perseguido, muito perseguido, o pessoal de grandes cineastas norte-americanos sempre foram muito perseguidos, não é? E teve uma, lá no, como é que chama aquele, o McCarthy, McCarthy, né? Aquele que fez toda uma, uma, uma CPI lá no, no parlamento norte-americano contra os comunistas, de perseguição aos comunistas, foram momentos difíceis lá, né? E evidente que isso tudo é, é produto de, de, de forças, de forças de hegemônicas, de elites, de países, porque quem está no comando de cada país sempre é uma elite, não é o povão, o povão, sabe, ele vai lá, como se fosse num formigueiro, quem comanda num formigueiro? É só lá, sei lá, farmiga rainha, ou que nem abelha rainha, e assim por diante. e é lógico que as elites, elas representam os interesses de quem de fato as apoia, porque o povo em si ela consegue de alguma forma manusear e consegue manobrar em grande parte, como aconteceu conosco aqui em 18, nas eleições, com as fake news, etc, etc. Nós temos esse momento, veja, o presidente está lá internado, lá no hospital, no hospital do Edir Macedo, ele não quis ir nem lá no Einstein, ele foi na do Edir Macedo, e eu fiquei sabendo, foi vínculo, a notícia de que é o hospital mais bem equipado na atualidade do Brasil, por isso que ele está lá. Agora, é assim que dá, eu tenho acompanhado a CPI da pandemia, do Covid, é fantástico as revelações que saem lá, e isso vai criando um caldo para nós aqui, que no dia, nesses dias, nessas manifestações lá na Paulista, eu tenho procurado ir, eu poderia ir em grupo, o meu grupo daqui de Osasco, mas eu não vou, porque eu tenho receio de ir em grupo e eu vou sozinho. E lá depois eu encontro com as pessoas, eu ponho duas, três máscaras, porque eu já fiquei o ano passado internado com Covid e eu não quero pegar uma outra vez. E agora, no dia 24, está previsto aí uma grande movimentação e possivelmente eu estarei presente, porque o meu comprometimento próprio, meu, é esse, é conhecido, vocês, o Luca, o pessoal de vocês, na UMS, vocês já me conhecem o suficiente, eu devo ser um cara muito chato, mas eu não sou chato porque quero ser chato, é que eu sou muito, muito, assim, como eu vou dizer, eu gosto de falar muito, me perdoem, pode até me cortar, eu não acho ruim, e eu vou parar por aqui, senão eu vou ficar o resto da noite. Beleza. Valeu, Pedro. E é isso aí, a gente encontra aí no dia 24, viu? Vamos, olha, eu gostei de ver vocês lá. Beleza? Valeu, Pedro. Bom, vou passar aqui para o próximo, agora eu vou ler uma pergunta aqui no chat, Paulo, estamos com várias perguntas, o que você acha de eu fazer duas perguntas e aí você responde desse jeito. Pode ser? Pode ser, você que comanda. Beleza, então, eu vou ler aqui a pergunta da Karen Oliveira, lá do Grêmio Elza Soares, do IF São Miguel Paulista. Olá, Paulo e Luca, boa noite. É inegável a importância dos meios de comunicação como estratégia de manipulação das massas populares. Pensando um pouco no cenário atual, a internet e as redes sociais se tornaram o principal canal para o compartilhamento de desinformação e fake news. Gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre o assunto. E aí, eu vou passar agora para o Valério e aí depois é você, Paulo. Tá bom. Oi. Tá, tava com o microfone desligado. Bom, primeiro, eu queria saudar o Paulo aqui, agradecer, Paulinha, sua presença. O Paulo, além de conhecer muito de cinema, de política, é conselheiro do Centro Popular de Cultura, né? Então, contribui muito com o nosso trabalho e tal. E, sobre essa temática, além de conhecer muito de cinema, ele também tem uma trajetória política aí bastante antiga junto com a gente e tal, em defesa da democracia e tal. Então, tem toda autoridade do mundo para dissertar aí sobre as questões. Eu queria fazer um comentário, começando, dois comentários, na realidade. A primeira questão que o Pietro levantou, ele titula um dos documentários como A Batalha da Rússia. Assim como ele titula outro A Batalha da China e A Batalha da Bretanha. São três dos documentários. E a outra Alemanha. É, depois tem o não sei o que da Alemanha. Mas eu acho o seguinte, que aí talvez seja uma questão geográfica, porque a guerra estava acontecendo, as batalhas que ele retrata no filme são batalhas que estão acontecendo na Rússia. As três grandes batalhas, Leningrado, Moscou e Stalingrado, que são as que estão retratadas no filme. Então, talvez por causa disso e talvez porque o que o Paulinho falou aí, era, digamos assim, era um pouco demais. Ele, naquele público americano, ele fala em União Soviética, talvez não passasse tão bem. O começo do filme, ele mostra, digamos assim, alguma resistência dos americanos de entrar na guerra. mas é que ele não podia dar a porrada total, mas é que a gente não pode esquecer que era o seguinte, a Ford, Ford Motors, a companhia de caminhões e tal, ela comerciou com a Alemanha nazista até a declaração de guerra dos Estados Unidos com a Alemanha. Ou seja, ela fornecia caminhões, materiais bélicos e tal, para a Alemanha nazista. Então, os Estados Unidos estavam coalhados de nazistas naquele período. Então, o filme, ele habilidosamente, ele puxa, ele tenta puxar o público médio americano para longe desses caras. E ele faz isso com muita habilidade. Outra coisa que eu queria observar é que não são, o Pietro levantou isso, mas não são materiais, ele não trabalhou nesse filme particularmente com materiais do exército americano. Ele trabalhou com materiais que ele chama materiais do inimigo. Todas essas imagens que a gente vê lá do Japão, da China, do Japão na China, da Itália na África, da Alemanha, são imagens produzidas produzidas pelos alemães, pelos japoneses e pelos italianos. E aí é engraçado esse boçal que nos preside atualmente, ele fica dizendo lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele fica citando esse versículo bíblico. Coincidentemente, o Capra, ele diz que foi essa, quando ele ficou lá, ele recebeu a encomenda de fazer um filme de propaganda para convencer as pessoas a irem a se juntarem ao esforço de guerra, ele não sabia por onde ele começava e ele diz que pensou nesse versículo bíblico. Conhecer a verdade e a verdade vai libertar. Então, ele diz, eu tenho que mostrar o que esses caras estão fazendo. Eu tenho que mostrar as barbaridades que estão sendo cometidas por esses caras, que isso vai ser suficiente em termos imagéticos, ele tem toda a argumentação, a nação, mas a imagem que ele coloca é isso. São imagens do que as três potências inimigas estão praticando e que se orgulham disso. Os japoneses se orgulhavam do que estavam fazendo na China, os italianos se orgulhavam do que tinham feito lá, destruir um exército que contra-atacava com lança e eles achavam que tinha sido a maior vitória do mundo, etc. Então, ele quis mostrar a verdade e a verdade através das imagens captadas pelos inimigos, não eram imagens captadas pelo exército americano, que inclusive não estava na guerra naquele momento. Aquilo ali foi em 1942, esse primeiro filme. O último filme, acho que é de 1945. Então, o Capra não pôde contar com imagens muito produzidas pelo exército americano nesse primeiro filme. Nos outros, ele até vai conseguir. E uma última questão só que eu queria levantar, Paulinho, é que é o seguinte, agora menos, certo? Mas, há tempos atrás, vamos discutir um pouquinho daquilo que o Anderson lá de Porto Alegre levantou, tinha muita gente que colocava em dúvida ou que achava que a arte feita de uma maneira política e tal era uma coisa menor, menos importante, ou que a arte não deveria se submeter a cumprir esse papel, de ter um caráter político, um caráter educativo. E, num momento de crise muito grande, como foi a dos Estados Unidos no período da guerra, eles apelaram justamente para isso. A arma mais potente que eles tiveram para convencer o público americano foi o cinema. então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, sobre o papel do cinema, em particular, que você tem lá, e da arte, no geral, na mobilização, na conscientização, na educação do povo. Obrigado, Valério. Eu acho, assim, essa coisa da arte enganchada, arte não enganchada, cinema enganchado, é igual a mostra que está se fazendo aqui, entendeu? É cinema com partido. Tem um lado, entendeu? Pô, entendeu? Assim, a mostra já é isso, entendeu? É o seguinte, é para responder a escola sem partido, então, é cinema com partido. Tem um lado, tem uma posição. Eu, quando falei, não sei se o Valério estava aqui, mas logo na abertura, era que o filme não era soviético, o filme era americano. Essa crítica se dava em relação ao cinema soviético, de ser engajado pela revolução. A União Soviética, ela fez o filme, Alexandre Neves, claro, que foi a mobilização para a Segunda Guerra. Então, era um filme americano e o que é legal no filme americano é aquilo que eu já falei, ou seja, porque não é essa coisa rola indiana que se transformou na estética meio da barbárie, que é o negócio do sentimentalismo vazio, entendeu? Que não tem... Ele não, o Capra ali, a meu ver, ele joga, é argumento. Ele tenta botar... A narrativa dele, dois mundos que vão... Ou seja, é uma narrativa para poder... E o que é o outro mundo, entendeu? O que está acontecendo? E qual é o mundo lá de cá? Que é passar o mundo lá do Roosevelt, do Estado, do bem-estar social. Teve até a Aline Mota aqui que colocou a pergunta, que mostra lá os Estados Unidos como a quinta maravilha do mundo? Bom, ele está lá numa mobilização, está querendo ganhar a sociedade americana, entendeu? Então, é o seguinte, ele tem que pintar realmente... E eu acho que não é mal pintado, eu acho que é bem narrado, entendeu? Assim, no sentido de puxar a sardinha está correto, entendeu? Assim, eu acho que ele tem essa preocupação, né? Ele está disputando, está convencendo, isso que o Valério falou, estava cheio de nazista, isso mesmo. Entendeu? Então, você está disputando a sociedade, você está convencendo, né? As escolhas deles são muito boas, porque, primeiro que é o seguinte, não é a imagem que eu fiz, é a imagem da propaganda do nazifascismo, dos governos, né? Ah, ele marchando, forte, força, tal, papapá, era a imagem da propaganda deles e que ele captura isso para fazer esse documentário, né? Então, eu, 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 eu acho que o documentário, entendeu? Ele é curtinho e preciso, eu diria assim, entendeu? Ele é curto e preciso, ele não cansa, ele mostra, ele destaca, mas ele tem, né? Aí como o Luca falou, né? O editorial lá da Globo, ou seja, tem um lado. No momento desse, você tem que escolher o lado. Entendeu? Então, você está... Civilização e barbárie, não adianta você não fugir disso. Essa é uma coisa que é o seguinte, olha, a sociedade, a nível do mundo, nós estamos rodando essa batalha, ela, em tempos em tempo, fica mais acirrada, diminui, mas você tem que ter um lado. Entendeu? Não tem muita... E eu acho que o Capra faz bem isso. Ah, nós retardamos, não vamos para a guerra, não vamos não sei o quê, não sei o que lá, é do outro lado, não tem nada a ver com isso, se é problema deles e tal, mas o negócio vai te comendo. Entendeu? Dá para a gente fazer analogia para o Brasil de hoje? Claro que dá. Entendeu? Achar que não vai lutar contra o Bolsonaro, que o fascismo... Não, o negócio cresce. Se não enfrentar agora, se não matar a cobra agora, ela cresce. Entendeu? Então, é uma questão de... vida ou morte. Entendeu? Que é como ele chama lá, porque você está indo para uma guerra. Ou vence o lado de cá, ou estamos roubados. Entendeu? Então, eu acho que põe essas condições, nesses termos. Tem gente que vai achar pesado, mas, entendeu? Essa é uma discussão antiga na cultura, essa é uma discussão antiga na sociedade. Entendeu? É maniqueísta, apresenta dois lados, o bom e o mal, não sei o quê. Entendeu? Você tem toda uma discussão relacionada com isso, entendeu? Que é muito antiga. Entendeu? Que a cultura, como expressão, vamos dizer assim, mais elevada da produção humana, entendeu? O que é, ou seja, a arte, ela não tem jeito, ela se esbarra com isso, ela é a primeira a se enfrentar com essa coisa. Ou seja, mas o quê? Não vai ter lado? Eu vou ficar falando abobrinha. Como é que é isso? Como isso se dá? Não, então eu acho que, e você poderia fazer isso como os americanos hoje fazem, que é uma forma piega, cansativa, sentimentalista, que não tem nada, que não desenvolve consciência, não faz nada. Os filmes soviéticos, lá na época da Revolução, eram tudo filmes, tinha uma dramaturgia, uma pesadíssima, entendeu? assim, era, mas de uma capacidade de mostrar os contrários, de movimentar, de sacudir, de levar o desenvolvimento, ou seja, da sociedade, impressionante. E foi por isso que marcou. Marcou por causa de quê? Por que que marcou? Ah, porque montou só o negócio da montagem. Não, isso vem junto, meu amigo, porque tem conteúdo. isso vem junto, entendeu? Essa coisa tecnológica, essa sacação, é que vem junto, faz parte de um período, faz parte de uma... Falou muito aqui a pergunta que o Luca fez da menina sobre a coisa dos meios, que a gente usa e tal. Eu estou dizendo, esse filme foi produzido na época da Segunda Guerra, que nós não tínhamos internet, nós não tínhamos essa facilidade de fazer o que nós estamos fazendo, não tinha nada disso. tem que passar a projeção, rolo de 35 milímetros em sala de cinema fechado ou em determinado ambiente, entendeu? Hoje não. Hoje nós pegamos, fazemos uma sessão dessa, podemos... Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que usar mais esse meio de comunicação e nós temos que produzir mais para mobilizar mais a sociedade. Para o nosso lado, nós precisamos... Eu estou dizendo assim, nós vamos para a manifestação, o cara está com o celular, pega o celular, vai filmar lá na manifestação, depois edita um vídeo, põe para a UMIS, põe para divulgar, entendeu? Por quê? Porque você passa a dominar essa linguagem, você cresce no seu desenvolvimento, porque eu vou filmar, o que eu vou filmar? Que tal antes eu fazer uma listinha aqui para saber que cena eu quero filmar, o que eu quero mostrar? Ah, legal, como é que eu vou mostrar? Como eu vou... O que eu posso colocar? Ah, dá uma ideia, dá uma coisa. Então, você também cresce na linguagem, você cria, você... Entendeu? Esse... A criação não é uma coisa que o sujeito sentou e aí veio uma ideia na cabeça, entrou no cara... Não, 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 é um processo, é uma coisa que você vai aprendendo, vai fazendo, vai... Entendeu? Faz errado aqui, acerta ali, faz o outro certo, você vai aprendendo, vai a dominar esse negócio. Eu acho que a gente tem que usar muito isso, entendeu? Muito isso. E a juventude, esses meios de comunicação, ela tem uma certa facilidade, ela vale mais o vídeo do que o texto, vale, entendeu? Falar menos, botar mais coisa, essa coisa, entendeu? Essa construção é impressionante, entendeu? Assim, não é uma... Eu acho que a gente tem que usar mais, nós podemos utilizar isso mais, isso é bom para a gente, entendeu? E nós precisamos, ou seja, nós queremos atingir o quê? O número maior de pessoas, então é isso. Então, coisinhas curtas, entendeu? Que a gente consiga lançar, e tal, até que você vai, consegue construir. Esse documentário é uma boa aulinha para a gente, entendeu? Ver como é que a gente pode fazer. Um determinado documentário, com tremendo conteúdo, com uma tremenda denúncia, entendeu? Que faz um debate, que abre a cabeça, que põe a discussão, e tal. Não precisamos gostar totalmente do documentário, de todas as cenas, disso ou daquilo, entendeu? Isso aí é... Mas ele é bom, ele é provocativo, ele é educativo, ele... Entendeu? E assim, é isso. Resistência, né? Demoramos a entrar na guerra, precisamos entrar na guerra, é porque lutamos. Por que nós lutamos? Né? Por que nós lutamos? Nós lutamos porque o inimigo lá é isso aqui, é isso que o cara está querendo para a nossa vida. Né? Ou seja, então, eu acho que isso é... É genial. É genial. E nós estamos precisando hoje, no mundo de hoje, nos dias de hoje, nós estamos precisando disso, né? Ou seja, nós estamos precisando... A meu ver, ajudar a aumentar essa produção, entendeu? Aumentar essa produção, fazer essa produção, entendeu? E se a gente não fizer, a gente não aprende a fazer. Entendeu? Esse negócio de que... Não, não, tem que fazer, porque aí você aprende a fazer. Você tem que, entendeu? Assim, aprende, aí você vai aprendendo, entendeu? Não precisa ser o maioral, não, tem que ir aprendendo. Eu acho que você já, começar a fazer esse tipo de produção também vai dar uma incrementada, entendeu? Na coisa ali. Eu não sei se eu respondi a pergunta nada, mas quando eu estava falando de comunicação, de usar o meio das internets, de usar a coisa, é que a gente pode utilizar, entendeu? Fazer coisinhas curtas, leves, que eu ponho, entendeu? Eu recebo muita bobagem no celular, no zap, entendeu? Pô, às vezes, assim, vou ter que fazer uma produção aqui de coisas mais... Tem coisas legais que você recebe também e tal, né? Às vezes com meme, às vezes com brincadeira e tal, ou seja, assim, mas a gente pode produzir, entendeu? Coisas curtas, né? Tal, seja convocando para manifestação, seja brincando com a manifestação, seja não sei o quê, seja não sei o que lá, é bom, é bom. É isso. Numa sociedade que estava dividida, assim, radicalizada, uma parte nazista, uma parte mais avançada, querendo entrar na guerra, e uma grande parte achando que podia não ter opinião, ou que podia ser indiferente, ele faz um filme que tem opinião, que não é indiferente, e que mostra para as pessoas, olha o que vai acontecer com você se você continuar indiferente. E ele, inclusive, tem uma frase, quando ele bota lá o orçamento de guerra da Alemanha, o orçamento de guerra do Japão e tal, não sei o quê, ele diz uma frase, imaginem quanto pão e quantos Oldsmobile, Oldsmobile, que é o carro, quantos carros eles podiam ter dado para o seu povo, quer dizer, que é o sonho de consumo de um país, ou seja, imagina que sociedade, eles estão nos obrigando a gastar tudo isso de dinheiro, e isso podia estar voltado para o desenvolvimento do nosso país, e eles é que estão obrigando, eles é que vão te condenar à miséria, então, fazendo as pessoas saírem daquela posição de mobilidade. É bom a gente aprender, talvez, com esse mecanismo que você estava falando, porque a gente ainda tem muita gente aí para ganhar que acha que, ah, não, deixa, espero 2022, que resolve a questão e tal, só que não resolve, o cara pode crescer. Mas é isso, Foninho, obrigado. Obrigado, Will. Valeu, Valério. Agora, vamos aí para a Tori para fazer sua consideração por vídeo também. Boa noite, como o Lucas já disse, eu sou a Tori, eu faço parte do Grêmio de Nishima, e a minha pergunta é bem breve, na real, é sobre criar conteúdo sobre a guerra, porque, na minha opinião, fazer, criar coisas sobre a guerra, sobre o massacre, que ela causou, precisa, é preciso de uma responsabilidade muito grande para não fazer algo desrespeitoso ou algo que propague de informação ou que acabe ofendendo quem se, quem teve danos por ela. Então, eu queria saber se, na opinião do senhor, é complicado fazer, criar filmes, sérios, documentários sobre a guerra. repete para mim, Tori, por favor, a minha opinião sobre, se é legal fazer documentários sobre a guerra. E é complicado criar conteúdo sobre a guerra. Não, é, bom, quando a guerra já passou, é mais fácil, porque aí você tem cenas da guerra, você fazer um filme na guerra, fazer filme da guerra é sempre uma coisa difícil, você tem toda a razão, entendeu? Por quê? Porque é guerra, pessoas morrendo, crianças, entendeu? eu uma vez, o primeiro bombardeio do Iraque, ainda estava o Saddam, que os Estados Unidos fez, aí eu peguei o material deles, né, dos iraquianos que tinham filmado o bombardeio. É um negócio assim, material cru, aí eu fui editar o material cru que eu queria fazer, sonorizei, botei um, para fazer a denúncia contra o bombardeio, entendeu? Mas você tem que fazer, você tem que denunciar, como é que você vai denunciar? Como é que você mostra a barbárie? Você precisa mostrar a barbárie, entendeu? Como é que você vai mostrar? Você tem que, então, assim, a cena pode ser dura, a cena pode ser, mas você tem que, né, tem que se concentrar, porque você quer revelar a verdade, você quer mostrar para o público que aquilo é real, é bárbaro, é isso, mas é real, que acontece, é, mas é real, entendeu? Mas sem tomar um cuidado, como você está falando, né, porque você não quer fazer a estética da barbárie, não é a violência pela violência, você está denunciando a violência, entendeu? Você quer denunciar a violência, entendeu? É diferente, é diferente, é, é, a cena da violência, ela não é uma coisa que passa por você como algo não crítico, passa como uma negação sua, embora você a revele, mas você é contra, entendeu? Você, você tem uma opinião clara e você faz isso, mostra isso, então eu acho que essa que é a diferença, entendeu? É, fazer assim um paralelo, você pegar aquele filme Cidade de Deus, lá é uma estética do barbá, uma estética da barbárie, né, ou seja, por quê? Porque é uma estimulação à violência, o cara, o bandido vai dar um tiro no pé do menino, tem uma cena que é o cara dar um tiro no pé do menino, kkkk, kkkk, e o garotinho chorando e tal, é uma cena bárbara, que não é uma cena em que o cara, ele está denunciando uma violência, não, aquilo para ele é uma naturalidade, pô, mas aquilo é um horror, entendeu? É totalmente diferente, é totalmente diferente. Quando ele está denunciando a invasão da Manchúria, que os americanos não fizeram nada, porque era lá na Manchúria, era lá no Coisa, a mesma coisa que disseram quando no Afeganistão, era uma cabana, o cara não tinha casa, podia bombar a diáquia, era cabana e tal, ele está mostrando, você vê que tem lá a mãe desesperada com a morte do filho, diante do filho, é uma cena que te comove, move, que te leva para uma situação de contrariedade ao que você está vendo, e não de passividade, entendeu? provoca uma indignação sua contra aquela cena, entendeu? Você repudia aquilo, enquanto ser humano, você não quer aquilo, você repudia aquilo, entendeu? Então, você tem essa coisa, mas... Então, assim, eu acho assim, é complicado, e também você não fazer disso uma coisa maçante, que massacre a cabeça das pessoas, porque não é isso que você quer. Você quer fazer a denúncia, então, as cenas que mostram ali da guerra, e até tem poucas, ou seja, porque tem as invasões, tem que mostrar, mas o que você tem mais é a coisa dos militares, dos soldados, fazendo a cabeça das criancinhas, pequenininhos, já marchando e tal, é uma sociedade militarizada. Quando está se falando ali que está formando, pegando o jovenzinho, a criancinha, entendeu? Tem uma cena ali na Itália, acho que é na Itália e tal, uma marcha dos fascistas e tal, tem um pequenininho, o cara bota a criancinha para fazer já o coisa pequenininho, não está entendendo, porra nenhuma, ou seja, é... Então, assim, é um negócio pesado, aquela cena ali que é feita pelos caras para fazer propaganda, ele utiliza daquela cena, pega aquele material para denunciar. Olha só, inverte totalmente, ele pega aquilo para fazer a denúncia. Entendeu? Olha, é essa sociedade que é a sociedade dos caras. Isso não é sociedade, isso não é civilização, isso é militarização. É a coisa, entendeu? É militarizar tudo. Mas quem disse que militar... Entendeu? porra, quer dizer que essa é o destino nosso? Esse é o destino? Esse é o que eu... É isso que nós queremos? Não, não queremos isso. Então, a denúncia ali é... Então, eu acho assim, entendeu? Tem que fazer, tem que... Mas você tem que ter uma posição, você tem que ver o que você quer mostrar, entendeu? para você não fazer a estética do... Por isso que eu acho que tem a coisa no documentário que eu ressaltei aqui, que é uma coisa... É muito argumento, entendeu? Ele vai mostrando a cena, mas ele vai argumentando, ele vai argumentando, ele quer te ganhar pelo argumento, entendeu? Ele mostra a contradição, ele mostra que a sociedade americana estava indecisa, passiva, conciliadora com o nazifascismo e que tinha que, entendeu? Tinha que ganhar as pessoas para ir lutar contra aquilo que estava lá, porque aquilo lá era barbárie. Então, assim, não teve jeito, entendeu? Tivemos que todos que, ou seja, entrar para derrotar os países do eixo lá, ou seja, foi essa a situação. É isso, Tore. Obrigada, viu? Nada, obrigado, viu? Valeu pela pergunta, Tore. Agora a gente vai aqui para a nossa última pergunta da noite, que é do Jesus Rodrigues. Vocês não acham que esses líderes tinham um respaldo de muitos seguidores, mesmo sendo seguinários? e isso ainda acontece hoje em dia, pelo menos no Brasil? Por que isso ainda acontece? Ih, rapaz, por que isso ainda acontece? É o seguinte, eles tinham uma massa muito grande, né? Você vê lá, pô, Alemanha, pô, esse foi uma outra coisa que eu acho que o documentário também abordou de uma maneira muito interessante. Você vê que nessa hora ele diz assim, eles tinham uma outra opção. Eles tinham um problema, olha que coisa interessante, ele diz assim, eles tinham um problema, o que era o problema? A Alemanha estava, o cara andava com um carrinho de mão para comprar pão cheio de papel e moeda, entendeu? Que não valia mais nada o dinheiro. Então, assim, eles tinham um problema, né? Desemprego, inflação e tal. Eles poderiam ter resolvido por outra via e caíram nessa via, que era o nazismo. Não é isso? A União Soviética, ela também viveu um problema, mas escolheu outro caminho, escolheu o socialismo. Entendeu? Então, assim, dois países que optaram, em momentos de crise, optaram por caminhos totalmente opostos. E o Capra, ele capta isso, acho que ele capta isso também, entendeu? Ele consegue, os caras tinham outro caminho, entendeu? Você não precisava ter ido para a barbárie, você podia ter, a Itália também, você podia ter, não precisava ter ido para o fascismo, você poderia ter ido para o... Mas optaram por isso. optaram, porque aí vamos tentar numa discussão histórica, entendeu? As condições, enfim, faltou ali uma força revolucionária para puxar para o outro lado, aí podemos entrar em série de coisas. Eu só estou querendo só situar de que... Então, tinha uma... E, naquele momento, aquilo ali conseguiu responder a um determinado anseio de crise em que o país vivia. Então, mas mobilizou uma quantidade de massa razoável, entendeu? O Bolsonaro aqui, e acho que o paralelo está correto, imobilizou um que está se desmontando, que vem se desmontando, que vem se desmontando, mas mobilizou e ainda mobiliza uma parte. Pode ter lá seus 25%, e ainda mobiliza uma parte. Não era para ter nada, não era para ter nada. Mas tem gente irracionária nesse mundo, entendeu? Quer dizer, o mundo não é só de bonzinho, não. Tem uns caras de pau aí, é um negócio impressionante, entendeu? que nessas horas que se formam, geralmente, às vezes, ficam escondidos, enrustidos, porque a sociedade não dá espaço para isso. Mas, quando está na crise e essa coisa, aparece, cresce. E a gente tem que se envolver, lutar, entendeu? Então, assim, eu acho que mobiliza, ainda tem, e é essa, por isso que eu falei do ciclo, entendeu? Da civilização e a barbárie. E ela tem que ir se afirmando, da civilização tem que ir crescendo, tem que ir se afirmando, tem que ir se afirmando, né? Essa é a história humana, até a gente conseguir realmente, e aí, o capra está certo, é vida ou morte, tem que matar a barbárie, senão a gente vai morrer, entendeu? Eu acho que está bem nisso, ele foi perfeito, entendeu? É vida ou morte, nós precisamos matar a barbárie para poder viver. É isso. Obrigado, gente. Bom, a gente que agradece, foi um excelente debate, agradeço por você ter participado do nosso projeto e vamos aí na luta, né? A gente só tem uma opção contra o fascismo, e é com o matelo. É isso aí, Paulo, valeu. Um abraço para você, tchau, tchau. Um abraço, pessoal, até a próxima. Falou, Paulo. Valeu. Tchau, tchau.